Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói comprado o rei tumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Feito o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e honra grata, salve, salve Brasil no sonho intenso, raio livre De amor e de esperança derradece Sem teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas, forte, pápido, colosso E o teu futuro espelha, sagradeza, terra adorada Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol das mães, gentil Pátria amada, Brasil Cállate amada, Brasil A imagem do cruzeiro resplandece A imagem do cruzeiro resplandece A imagem do cruzeiro resplandece O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil?